Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Ainda falando é o Patix, tem uma coisa que eu gosto é de testar jogos e trazer esses jogos pra vocês pra que vocês tenham novas experiências dentro dos games. O SE3 me empolgou muito, hoje no dia que esse vídeo tá saindo começa o Steam Games Fashion, ou seja, vai ter muito jogo pra eu trazer uma primeira experiência pra vocês Tá saindo Rainbow Six todo dia às 11 horas da manhã e um vídeo de um conteúdo variado no horário da noite aí por volta das 7 horas Eu tô ao vivo todo dia a partir das 11 da manhã na Twitch.tv barra patife jogando várias coisas, vocês estão ouvindo esse rock'n'roll hardcore porque o jogo de hoje, o mundo acabou e existe uma última magia que tá mantendo esse mundo de pé e a gente tem que controlar um grupo de heróis que protege os magos que estão fazendo essa magia de uma horda gigantesca e infinita de zumbis Esse é o plot de The Last Spell que eu curti demais, eu espero que vocês gostem também A gente vai começar um new game? Um new game, exatamente, porque é sempre um new game Bom, resumidamente a gente tá aqui em Lakeburg, uma das primeiras cidades, o jogo tem uma amplitude bem grande O Pedrinho que me recomendou esse jogo, ele já tá com 40 horas O jogo lançou agora no dia 3 de junho em Early Access, tá na versão 0.91.6 E tá custando na casa dos 30 e poucos reais, eu comprei, tá, eu não recebi essa aqui, essa aqui Eu comprei, recomendação do Pedro, e eu estou adorando, o jogo é muito bom Mas ele ainda não tá na versão final, você pode comprar e ter acesso ao Early Access Mas tem bastante jogo, se o Pedro tá com 41 horas, mano, eu sei que pelo menos umas 50 eu jogo Bom, como eu falei, aí estão os magos no meio da arena e eles estão invocando essa magia de proteção Esses magos não podem morrer, senão as sombras vencem A gente tá numa cidade completamente destruída e aqui nessa lateral direita vocês estão vendo de onde a horta de zumbis vem Toda vez que você começa uma partida, você começa com novos heróis, tá Ele é um roguelite, é roguelite porque toda vez que você começa uma partida do zero Mas alguns upgrades são fixos, a gente conversa disso lá no final do game E beleza, a gente começa sempre com três heróis, normalmente é um arqueiro, né Então vocês estão vendo aqui o Kobe, ele é um arqueiro A Patience, que é uma wizard, uma maga, uma feiticeira E o Bruno, que é um guerreiro É sempre esse padrão, os três, pelo menos nesse primeiro mapa Eu não passei no primeiro mapa ainda, eu não sei o que me espera nos mapas mais à frente, certo? Eu vou colocar eles mais ou menos aqui nas muralhas da cidade É normalmente uma altura segura pra esperar Aqui tá meu arqueiro, ela, tananã, e o meu guerreiro E a gente vai logo de cara encarar a primeira horda Aqui não tem muito segredo, não A horda vai vir, a gente vai conseguir matar eles rapidinho Aí tá a horda de zumbis que a gente vai ter que enfrentar É importante você conhecer mais ou menos a habilidade de cada um dos seus personagens Então eu, por exemplo, sei Eu já joguei com espadacinho, eu já joguei com arqueiro Com besteiro, no caso, né, porque ele tem uma besta E eu já joguei com wizard Então eu tenho mais ou menos noção do que eles fazem Eu vou começar então E aí você tem O que você tem dentro do jogo? Lá no canto inferior esquerdo Você tem o número de ações, né, os pontos de ação A mana e os pontos de movimento Enquanto você tiver pontos, você pode usar ações Não é que nem aquele RPG tradicional Que você só tem tipo um movimento e ação Não, você tem movimentos e ações à vontade, certo? Então você tem que saber combar bem as habilidades dos seus personagens Para matar o máximo de zumbis possível Antes que eles cheguem nas estruturas da sua cidade, tá? Eu vou começar bem basicão aqui Eu vou mandar umas magiquinhas, ó Um ponto de ação na magiquinha básica Ela pode dar até cinco magias aqui Então eu já vou tentar matar essa primeira linha de inimigos Certo? Já deu, gastei Cada habilidade também tem um número de uso Então eu poderia usar essa quatro vezes E agora eu vou usar transfer Eu vou bufar o meu arqueiro Porque eu acho que agora ele vai acabar trabalhando mais Do que o meu espadachim Pelo menos nessa rodada, certo? Eu vou jogar ele para uma posição aqui E vou desovar a bala dos bichos, certo? Eu não vou gastar mana E o meu besteiro, na verdade Toda habilidade dele tem dois hits, né? Então eu vou utilizar bastante disso Tá? Eu não estou conseguindo machucar muito Eu vou focar em matar essa primeira linha aqui de inimigos Vamos ver se eu ainda consigo levar mais um inimiguinho aqui de brinde Já acabou meus tiros Então eu vou posicionar ele aqui na lateral E eu vou posicionar o meu guerreiro aqui à frente Não vou utilizar os pontos de mana dele Vou finalizar a rodada É a vez dos monstros Não deixarem se aproximarem de mim Beleza, agora é a hora que o jogo começa a esquentar Porque os bichos individualmente eles são fracos Mas quando vem de monte Aí é quando o negócio realmente fica um pouco mais complicado Certo, senhores? Bom, vamos lá então O que eu vou fazer? Eu conheço as habilidades do meu espadachim É importante que você conheça elas E uma das melhores habilidades que eu tenho Apesar de que ela usa mana É essa aqui, ó Porque eu dou um rushzão Eu posso matar três inimigos em sequência Certo? E eu vou parar no último espaço Então como que eu vou fazer o melhor uso possível disso? A minha spellmaker, né? A minha maga Ela vai tentar matar esse último bicho daqui Certo? Enquanto o meu arqueiro vai tentar distribuir dano Por esses outros bichos daqui Certo? E agora eu vou tentar fazer o meu guerreiro trabalhar bem aqui Então eu vou tentar Ele tem oito movimentos Então eu vou posicionar ele pra cá Vou dar a minha super estocada nessa direção Essa estocada usa a mana A mana não recupera muito facilmente Recuei Machuquei um pouquinho Tá bom Eu deveria ter talvez ficado um pouquinho mais ali à frente Mas tá ok Eu vou usar dodge nele Vou gastar um pontinho aqui Eu vou ampliar Deixa eu ver Talvez eu consiga dar mais um pouquinho de movimento pra ele com isso aqui Deixa eu ver Acho que isso aqui todos vão ganhar Não sei se todos ganham Acho que todos ganham Não, nem todos ganham não Deixa eu ver Ah... Effect, action point, move point É Deixa eu dar mais move point pra ele Ele ganhou action e move point Eu vou dar uma recuadinha nele Porque eu não quero apanhar Porque a vida e a mana Você só recupera quando acaba a noite de ataques E quando a noite de ataques acaba Aí você tem que preparar Pro próximo ataque Eu vou tentar Dar uma aceleradinha aqui pra gente chegar Porque é ali que o jogo acontece Essa primeira noite Ela é um pouquinho mais de boa mesmo Eu vou jogar um poison nesse bicho Até a próxima rodada eu acho que ele morre E a gente vai esperar por enquanto Sobrou action points Deixa eu ver O Bruno, meu guerreiro Sobrou action points Ele não vai fazer nada não Beleza O poison veio Matou E agora os bichos chegaram em mim Como vocês viram Eles chegaram no Bruno E eles começam a quebrar as minhas defesas Então é aí que o bagulho Começa a ficar louco Certo? Bom A gente tem mais ou menos noção Já das habilidades A gente tem essa horda gigante E agora eles estão realmente se aproximando O que é um problema Eu vou mandar uma sequência De mísseis mágicos Talvez seja uma boa Agora eu utilizar de fato Novamente O máximo de ações possíveis Né? Esse aqui Quantos espaços ele anda mesmo? Só pra ter certeza Ele anda 3 espaços Então seria 1, 2, 3 E esse bicho aqui me pararia Eu posso fazer melhor então Eu vou usar a minha magia dessa mina Pra tentar Hum Ela precisa ter visão ali Ela não tem visão Ok Eu queria que ele matasse 3 Tá, já sei Aqui dá? Não, aqui não dá Hum Beleza É difícil, mano São decisões complicadas Que você tem que fazer no jogo Nessa hora É Beleza Aqui vai rolar Então eu vou dar as flechadas aqui Vou tentar matar ele Com o meu arqueiro Inclusive Eu já vou dar uma magia Que essa aqui Espalha dano Ela vai bater Vai explodir Vai causar dano Em várias criaturas Beleza Deu pra finalizar Vou usar o meu espadachinha 1, 2, 3 Mesmo Não tô errado Então eu vou jogar ele pra cá E eu vou dar a minha super espadada Nessa direção Ele vai parar aqui Ele vai aproveitar E dar mais uma espadada pra cá Já vai matar mais um Vai dar um passo aqui Vai dar mais uma espadada E cara Enquanto você tiver Pontos de ação Pra usar Você vai usar Pontos de ação E vai machucar Os bichos que estão ao seu redor Certo? Eu vou dar Puta Esse um passo Seria um pouco perigoso Certo mesmo agora Era eu dar uma recuada maior Então o que eu vou fazer É isso mesmo Eu vou jogar um pouco mais seguro Eu vou distribuir Algumas magias por aqui Posso dar mais uma Então eu vou mandar Mísseis mágicos por aqui Esses mísseis usam Mana Por isso que eu não uso muito deles Como eu falei Mana não é muito fácil De recuperar Então a gente vai tentar Matar o máximo De ternos que a gente conseguir Quero dar utilidade Para as ações dela Beleza E agora eu vou Dar uma recuada Sim Eu vou recuar um pouco Porque eu não quero apanhar E lá é muito difícil Também no jogo Então dá uma recuadinha Com ela Deixa eu ver Eu consigo dar mais uma Machucadinha aqui Talvez eu consiga matar Numa flechada E aí a outra flechada Vai ser ali Para machucar Aquele que está atrás Posso recuar com ele também E o meu soldado Pode dar uma recuadinha boa Provavelmente a minha Primeira linha de muralha Vai cair Isso não é um problema Certo? A arte do jogo É bem bonita A trilha sonora É bem legal E o jogo É bem envolvente Principalmente quando você Começa a avançar Dentro desse roguelite Vocês vão ver Quando as coisas Acabarem É que mano Pegamos uma batalha Difícil Eu já pego Batalhas iniciais Mais fáceis Mas tudo bem Eu vou dar um ataque Em sequência Para cá E um ataque Em sequência Para cá Beleza Agora eu posso Dar uma distribuída De flechadas Tipo Deixa eu me pensar Mano Eu acho que com ele Vou mandar o classicão Aqui E dar uma porradinha Para cá Vou usar Mais uma Beleza Ele vai tomar o lugar Ele vai pegar Esse lugar E ele vai dar Uma espadada Eu já lembrava Que essa aqui Pegava dois espaços Mas não Vou tentar matar Mais um zumbizinho E vou ter que recuar Essa é a real E é assim que você vai fazendo Você vai machucando E recuando Entendeu Vou tentar não usar mana Então vamos tentar Dar uma limpa boa Aqui para as magias dela Consegui dar uma boa Limpada No ambiente E aí eu vou dar Uns passinhos Para trás Aqui Deixa eu ver Se eu consigo Mandar umas flechadinhas Nice Aqui Beleza Vou mandar uma flecha Lá Mais duas Para garantir Essa aqui Acabou meus pontos De ação Eu tenho movimento Com ele Acabou Ela tem pontos De um Cara Eu vou dar um Buffzão aqui Para ele ganhar Mais um ponto De ação Vou dar mais uma Flechadinha aqui Só Por motivos De Tentar eliminar Mais um bicho Você tem que conhecer Os seus personagens É inevitável Eu agora Sobrou Um ponto de ação Para o Bruno Mas não tem muito O que fazer Eu vou aumentar O dodge dele E os outros dois Pararam Beleza Essa é a primeira missão Você pode ampliar Essa tropa Eu vi que mantém O dodge Com os nove bonecos Tranquilamente Tá Beleza Eles vão começar O ataque Por ali Desculpando pelo barulho Do discord Vai estar Safe Beleza Sequência De explosão Aqui E aqui Eu quero ampliar Bem as explosões Eu estou gastando Bastante mana Isso é um probleminha Mas depois eu mostro Para vocês Como recuperar Mana Tá Agora falando Em recuperar Agora eu vou Gastar mana E vou dar Uma limpada Nessa wave Zona Fechou Esse jogo Ele é irado Para jogar em live Tá Então eu tenho Muito plano De jogar Lá na twitch Com vocês Mas vai ser Muito divertido Porque mano É querendo ou não Um permadeath O tipo de coisa Que é muito divertido De assistir E tal Vou tentar Agora dar uma Canceira Nesses bichos Porque aquela Essa aqui Vai ficar distraída Com essa torre Provavelmente Um tempo ainda Upa Agora que eu vi Que tem um zumbilão Aqui ó Eu não tinha visto Ele não Beleza Eu já consegui Acabar com ele Eu consegui Até dar uma avançada Aqui Dar umas porradas Nesses bichos Mas eu vou tentar Dar uma segurada Você não tem mais Action points Você tem Beleza Eu gosto muito De fazer Build de Defesa Vocês vão ver Eu também vou mostrar Para vocês agora Como que faz a build Eu vou parar por aqui Já deixei uns Action points Sobrar Mas eu preciso De movimentação Dos bichos Eles de fato Chegaram até Em mim Isso é ruim Não é uma boa Apanhar Eles quebraram Um pedaço Das minhas defesas Isso também Não é muito legal Para mim Certo Bom A gente já sabe Aquele movimentinho Eu pego 3 e paro No quarto espaço Então o ideal Agora era Eu conseguir Com a minha Bruxinha Matar Aquele bicho Ali Show 1, 2, 3 Eu precisaria Pousar no quarto Então eu vou tentar Matar esse bicho Com o arqueiro Estou planejando A movimentação Do meu Do meu guerreiro Do meu espadachim Para ele matar O máximo De inimigos Possível Beleza Até aqui O momento Tudo certo Ele vai mandar Então O ataque dele Para cá Levei todos Estou gastando Bastante mana Com ele Mas para tentar De fato Limpar o terreno Mais rápido Aqui A gente poder Avançar Eu conseguiria Fazer mais um Ataque Ali Meio que Conseguiria Ele tem mais Um action Point Então eu vou Usar esse Action Point Mais aqui Nesse canto Não vai ser Muito difícil Eu vou me jogar Para cá Tem uma barreira No caminho Beleza Ainda tenho Magias Para usar Então eu vou Usar Vamos usar Magia Let's go Essa magia Vai ser muito Bom Porque o ideal Da minha Feiticeira É ela matar Com uma Magia Só Vou dar Action Point Para o meu Arqueiro Vamos Dar uma Limpadinha Aqui Nas flechadinhas A princípio O jogo Foi difícil Então eu Tentei ser Mais Até Didático Mesmo Nessa Primeira Partida Para você Caso você For tentar Jogar Sua Primeira Partida Você Se frustrar Um pouco Menos Do que Eu Porque A primeira Partida Foi Meio Frustrante Mas como Eu tive a indicação Do Pedro Eu insisti Insistindo Que na primeira Partida Foi importante Para eu entender Depois aonde Fica a graça Do jogo Porque mano Só isso aqui Você fala Estou perdendo Estou sendo derrotado É desesperador Sabe Eu tenho como Pegar três Aqui Depois limpar Ali em cima Com ele Então eu vou Aproveitar Eu vou já Mandar para cá Eu vou Quemar Minha mana Mesmo Todas A ideia É aquele tanque Mais lá Para frente Vou dar Espadada Aqui Dá mais um passinho Deixa eu ver Acho que eu consigo Não consigo Ele tem dois pontos De ação Dá até matado Mesmo Um tapa Mas tudo bem Agora não Mata agora E movimento De volta Porque esse bicho Não vai fazer nada Beleza Eu acho Que na real Bastante chance De dar uma boa limpada Nessa galera Aqui mano É mano Bastante chance De acabar Com eles Aqui agora E aí Começa a gestão Do jogo E vocês vão ver Como que é Nice Beleza Luta finalizada Falta um Puxi Nossa Eu não tinha visto Aquele ali no canto Não mano Horda finalizada Falta um ali em cima Dá para ver E a gente entra na frase Na fase De produção Agora é que a estratégia Começa Como vocês podem ver A gente pode ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 heróis Eu não sei Talvez até tenha mais Mas enfim Eles subiram de nível E agora a gente Produz dinheiro A gente aqui Tem as taxas de proteção Da cidade Então tudo mais E agora a gente Está tranquilão A gente vai pegar Nossa recompensa Em dinheiro Em materiais A gente ganha Essência E é isso aqui Que deixa o jogo Seu roguelite Então você tem Um progresso Contínuo Além do início Do zero Ah Patife Eu tenho que começar Do zero Sempre que eu morro Num jogo Esse é o caminho Você tem como visitar O oráculo E você tem Doas entidades Para gastar Os seus pontos Um deles é o oráculo Então ele gasta Os seus pontos De essência Eu tenho aqui 867 E aqui ele coloca As coisas que eu tenho Como pai Então por exemplo Eu vou liberar aqui O... Eu posso gastar 2 mil mana E meus personagens Começarem a ser gerados Com 5 mais de mana Então todos meus personagens Vão ter 5 a mais de mana E é por isso Que você vai fazendo upgrades E é por isso Que é impossível Usar o jogo de primeira Você tem que ir falhando E repetindo Porque esses upgrades Aqui são fixos Tá New Havens We now have one Mage Isso aqui também é bom O melhor é esse aqui Mas eu com 642 Eu já libero Stag 7 Então eu vou gastar Todos os meus pontos Aqui mesmo O próximo vai ser Provavelmente de mana Porque eu sempre sinto falta E a gente tem a segunda Entidade Além desse oráculo A gente tem essa aqui Eu não sei o nome desse E essa é uma intensidade Que vai te dar upgrades Conforme você For cumprindo Missões Objetivos Desafios Enfim Então por exemplo Aqui ó Eu vou liberar Warp Crystal Eu tinha que ter andado 500 tiles 500 Eu tinha que ter andado 500 passos Eu consegui Então beleza Além disso Eu vou liberar O scavenger camp O campo dos exploradores Desde que eu pegue 500 materiais Eu peguei 500 materiais Em várias runs Tem alguns desafios Que é numa run só E tem alguns desafios Que são ao longo De várias runs Então liberei Mais dois upgrades Que agora Serão upgrades Físicos Fixos Vão me dar a possibilidade De fazer outros upgrades Ao longo do jogo A direção do ataque Agora é essa Então eu vou posicionar Os meus Personagens Pra cá Certo O que a gente vai fazer agora É upar o nível deles Quando você vai upar o nível Dos seus personagens Primeiro A primeira coisa que você pode É pegar atributos Então eu tô aqui Com o meu guerreiro Então o meu porradeiro Uma coisa que eu gosto No porradeiro É armadura Eu coloco ele pra tankar Bastante Ajuda bem isso aqui Eu posso colocar Regênio de mana diário Ser um pouco maior Ou bônus de experiência Ou bônus de vida Eu vou rodar aqui Porque eu quero Eu vou rodar de novo E aí ficou Acuracy Não foi uma boa jogada Minha Mas tudo bem Além de melhorar O atributo dele Você também libera O perk dele Então aqui tem uma lista De perks Que você pode liberar Mais XP Quando ele matar Acrescentar Um pouco da armadura Dano mais tóxico Enfim Você tem alguns upgrades Aqui que vão combando Ao longo do jogo Eu vou colocar aqui Um ponto adicional No meu coagulação Que o meu armor É aumentado Por 125% Do health regen Dele Ou seja Eu deveria ter upado Health regen Nos atributos Mas tudo bem Segue o baile Vamos pro próximo A gente vai aí Pro meu Pro Kobe O Kobe É o arqueiro É o besteiro Primeiro de tudo Eu vou pensar Eu acho que eu vou aumentar Toxinas Eu quero usar bastante Poison nessa build Eu vou clicar Level up A gente tem agora Como colocar Block Armor Armor é interessante É sempre interessante Você vai manter Os personagens vivos Por mais tempo Além disso Eu vou aumentar O dano de envenenamento Em 10% Porque eu acho que Eu vou focar Minhas habilidades nisso aí E por último A minha feiticeira Eu vou colocar O perk Nela D Tá Eu vou colocar Nela Eu nem pensei Muito o que eu vou Colocar Para ser honesto Eu acho que Eu vou colocar Bônus de XP Nela E eu vou fazer O level up Dela Eu queria aumentar O dano mágico Isso é o mais importante Que eu posso colocar Deixa eu rodar Só bosta Vou rodar de novo Aí Boa Deu bom Meu regen De mana diário Ficou melhor com ela Depois que você faz Os upgrades Aqui no cantinho Tem todas as suas funções Para você não se perder Você pode ir para a loja Para comprar novos equipamentos Ou construir novas estruturas Construir novas estruturas Como eu falei Quando você começa Você só tem 3 Mas conforme você vai pegando Mas conforme você vai pegando os upgrades Você vai liberando E agora eu tenho Por exemplo O Armor Maker Ou o Shop Então são upgrades Para a minha cidade Que vão fazer Eu ter mais vantagens Sempre na fase de produção Um deles por exemplo É o Scavenger Camp Que eu acabei de liberar Vocês viram Então ele me dá materiais Quando a produção Está completa A produção aumenta passivamente Durante a fase de produção E pode ser acelerada Com a força de trabalhadores Trabalhadores É uma mecânica legal Antes de gastar o meu dinheiro Eu vou resolver Dos trabalhadores A gente começa com 4 de 4 trabalhadores Você pode ciclar Pelos prédios Da sua fortaleza E colocar os seus trabalhadores Para fazer alguma coisa Nesses prédios Certo? Então por exemplo Eu tenho essa ruína gigante aqui E eu posso fazer Os meus trabalhadores Pegarem ou ouro Então eu tenho 4 Eu vou gastar 2 trabalhadores Nessa rodada Para pegar ouro Ele vai pegar 14 de ouros E 14 de materiais Ou eu posso falar Para eles pegarem Só materiais E eles vão pegar 36 materiais E 6 de ouro Ouro é importante O Pedro me deu uma dica No whatsapp Eu não sei exatamente Por que Mas eu vou Confiar no Pedrinho Como a gente quer gastar Um pouco mais de dinheiro Eu vou mandar eles pegarem Em ouro aqui Certo? E agora eu vou lá De fato comprar no shopping Porque além de tudo Você pode fazer upgrade Nos equipamentos Dos seus personagens Então como eu falei Eu gosto de fazer Tancão Então eu vou pegar O meu guerreiro Eu vou colocar Alguma coisa que dê Mais armadura Para ele Inclusive isso aqui Da armadura Custa 29 É meio caro Então eu vou pegar Certo? Eu vou colocar Você abre aqui a telinha O stash da cidade E você Dá dois cliques Eu equipei agora E é legal que visualmente muda Vocês estão vendo O bonequinho ali mudando também? Visualmente muda Tá bom Coloquei uma armadurinha nova Para ele A ideia é tancar um pouco mais Certo? Vamos ver o que mais A gente tem no shopping A gente tem um martelo Que já seria melhor Do que a espada Que ele tá É menos mobilidade Mas mais dano Aqui eu posso dar Magic damage Com essa bota E essa bota Então eu vou colocar Para a minha feiticeira Certo? Eu vou vender a jaqueta dele Que eu não vou usar mais A gente tem poções De mana De vida Para se curar Para se healar E tudo mais A gente tem armadura média Eu gosto muito Das builds de armadura Tá? Deixa eu só ver Se eu não tenho nada Para o meu arqueiro Agora talvez fosse Mais interessante Apesar que eu tô aqui Com o Bruno Que é o guerreiro Eu tenho que ver aqui A armadura dele dá dodge Mas ela me dá movimento Então as outras armaduras Vão consequentemente Me tirar movimento Por serem armaduras pesadas Você tem que pesar O que é melhor para você Cara, de item muito bom Eu tenho um martelo Então o que eu vou fazer Vai ser o seguinte Eu vou focar na build Do meu soldado porradeiro Então eu vou comprar Isso aqui para ele Eu acho que a princípio É o mais interessante Que eu posso fazer Porque os itens Que vieram para ele Estão melhores Então eu vou Substituir a minha espada Por um martelão Vou colocar a bota mágica Nela Sobrou uma espada E eu ainda posso ver Alguma coisa Sobrou 42 moedas De dinheiro Eles estão com Até que bem de mana Ainda assim Eu acho Não, não vale a pena Eu não tenho dinheiro Para construir nada Apesar que eu tenho Trabalhadores ainda O que eu posso fazer É colocar os meus Trabalhadores Mas já que eles Não vão ter uso Agora eu vou fazer Eles ganharem um pouquinho De dinheiro As ruínas ajudam Impedem os inimigos De chegar Nesse que é o seu Nexus aqui Mas de todo jeito Eu vou farmar um dinheirinho Vou tentar ainda Otimizar um pouco mais Ah, olha Eu obtive favor, viu Eu completei Alguma coisa Que vai me dar Algum Vai desbloquear alguma coisa Casa Adiciona Trabalhadores Olha aí Que legal Muito da hora Usei 20 trabalhadores Então eu liberei Casa agora A partir de agora Eu posso construir Casas E casas vão me dar Mais trabalhadores E é isso que eu vou fazer Inclusive uma casa Custa 55 Eu acho que eu consigo Tancar de boa Essa próxima wave Então eu vou colocar Desse lado aqui Para garantir que ela Vai estar protegida Esse é o lado No qual eu vou ser atacado Beleza Não tenho mais dinheiro Então eu não posso Mais construir nada E nem Comprar nada Então eu vou parar por aqui E vou construir defesa Com os materiais Os materiais você usa Para construir defesa Certo? O ataque vem dessa direção Eu vou puxar Um portãozinho Desse lado Então Para impedir que os inimigos Cheguem por aqui O que mais eu posso fazer De proteção? Cara Na verdade Tudo que eu fizer de proteção Agora vai me ajudar um pouco A segurar o ataque deles Eu vou fazer umas barricadinhas Aqui Que aí eu impeço eles Ou pelo menos eu atrapalho eles De chegar ali na minha base Isso é meio importante Porque as vezes tem uns bichos Que ruxas Sabe Saem varando tudo Dá uma raiva E essas barreiras Essas barricadas O nosso time pula Mas os inimigos não Vou aproveitar e colocar Mais umas barricadas aqui Eu tenho quatro de construção Ou seja Eu não posso fazer mais nada Eu posso Ah Eu ganhei mais dois trabalhadores Lembrando Isso é importante também Eu posso colocar eles Para pegar alguma coisa Eu acho que inclusive Talvez eu pegue eles Para pegar material Ou dinheiro Não Eu vou pegar dinheiro Vou colocar lá para a próxima Trabalhador é um recurso Porque mano Eu ainda não me acostumei Com a ideia de ter Mais trabalhadores Sabe Então Estou feliz Vai ser diferente Jogar com trabalhadores Sobrou um pouquinho de dinheiro Talvez eu consiga comprar Alguma coisinha E eu consigo Velho Eu consigo comprar uma bota Já que a minha ideia É fazer um personagem O Bruno Ser meu principal personagem Talvez valha a pena Eu investir no Bruno Para que ele tenha Muita armadura E ele segure a porrada Logo de frente Certo É isso A gente vai finalizar Agora a fase da cidade Vai entrar mais uma wave De ataque A gente pode Pensar primeiro de tudo No posicionamento deles O Bruno vai ficar Um pouquinho na frente Enquanto a minha Feiticeira e Marqueiro Ficam um pouquinho atrás Os bichos devem vir por aqui Se eles verem pela esquerda Minhas estruturas vão segurar Então é isso aí Vamos que vamos Mais uma rodada de ataque E os bichos vieram secos Já começam a quebrar Minhas estruturas E eu vou começar Então a dar canseira Primeiramente nesse aqui O Bruno vai estar Bem forte A princípio Ele já está matando Uns bichos Com one hit Ele vai ficar por aqui Esperando Eu vou Dar um replenish Na armadura dele Eu estou sem vida Do Bruno Eu não tinha me ligado Muito nisso não Mas tudo bem Vamos tentar Dar uma segurada aqui O que eu consegui Ajudar o Bruno É uma boa Eu vou dar umas magiazinhas Para cá Duas vão matar esse bicho Duas vão matar esse zumbi Enquanto isso Eu vou mandar Umas fechadinhas aqui Eu preciso melhorar O dano do meu arqueiro O mais rápido possível Inclusive Porque Ah, o meu arqueiro Tem uma habilidade De varar armaduras Essa habilidade é muito boa Porque eu mato os bichos Que tem armadura Num hit só Eu vou inclusive Posicionar ele melhor aqui Porque esses bichos aqui Provavelmente vêm para cima Do Bruno Pior que eu dei mole Porque eu não sabia Se ia dar um crítico Eu arrisquei Beleza Eu tenho mais um ponto De mana com ela Vou dar um bônus Para o meu arqueiro E vou matar esse cara E vou dar mais uma canseira Ah, mano Quer saber? Agora que eu lembro Da minha build De poison Esse bicho ali Vai morrer rapidão E mais ou menos isso, né? Claro que eu não tenho Muito o que fazer, não Eu já usei o armor Posso passar a rodada Para os bichos Como eles estão vindo De uma direção Só é mais fácil Eu estou louco Para ampliar o número Do meu exército Inclusive Se eu tiver duas duplas Eu já vou conseguir Espalhar eles Porque, mano Quando o ataque Vem de duas direções O negócio fica louco, né? Beleza O Bruno tomou uma porrada aqui Que varou um pouco Da armadura dele Que é uma bosta Preciso colocar defesa Na real E agora eu vou ter Que dar uma rasgadinha No dano aqui mesmo Vou ter que machucar Mais os bichos Eu vou espalhar Um pouco de dano Em sequência Para cá e para cá Eu vou distribuir Bastante poison Esse aqui morre Com poison Esse aqui vai morrer Com poison E agora eu vou mandar As minhas flechadinhas As basiconas Não tem um iron sight Aqui, mas tem aqui Não tem mais dois Com o meu arqueiro A minha feiticeira Não está legal Eu gosto mais da feiticeira Quando ela tem um livro De feitiçaria Do que a varinha mágica A varinha mágica Não é a minha skill favorita Mas tudo bem O Bruno consegue Tancar essa direita Aqui fácil Então eu vou aproveitar Para tentar dar uma garantida Aqui na esquerda Vamos Distribuir dano Por aqui Mísseis mágicos Que pegam quatro One hit One hit One hit Beleza Ela não tem mais Action points Quem tem agora É o Bruno O Bruno vem pra cá Rasga Você, mano É normal Vai ter uns personagens Que você decora o nome Que você pega mais carinho Eu não sei porque Isso acontece Mas é o que acontece No game Eu vou mandar uma marretada Vou usar mana Para dar isso Para os que estão ao redor E agora Eu vou Opa Ele tem mais um passo E ele tem mais uma ação Eu vou usar esse um passo E essa uma ação Vamos matar o máximo Que eu conseguir A árvore aqui me protege Então os bichos vão tentar Sempre te cercar Mas tudo bem Até aí é tranquilo Não tenho mais pontos de ação Tenho movimentos Que talvez fosse até interessante Eu dar uma afastada Para cá Tipo Para evitar apanhar Então eu vou Distribuir um pouco Os meus personagens E vou seguir a rodada Certo? Eles estão cercando o Bruno Aquilo ali é bem perigoso Eu tenho que tomar um pouco De cuidado com isso aqui Ele desviou de um ataque Ele tem um porradão Nervoso Velho Eu tenho que na verdade Agora meio que Tentar garantir espaço Para o Bruno Eu vou ter que queimar a mana Desordenadamente Esse é o papo Você vai Você vai Vou tentar mandar em você E vou mandar Eu quero os que não tenham Armadura Para usar a magia dela Está um pouco preocupante Eu vou sonar isso Para vocês Que eu forcei muito o Bruno Confiando na força dele Mas Estão meio chato Talvez valha a pena Eu colar minhas costas Ali na parede Um pouco Vou dar um ataque Para cá Vou dar um para cá Os dois aqui Vão distribuir bem O dano entre eles Tá Eu usava de um passinho Mais para o Bruno Deixa eu ver se eu consigo Dar um passinho Mais uma ação Só para ele Deixa eu ver Eu consigo mandar um ataque Aqui Vai Um Tá Out of range Sério Eu tenho quantos passos Com ele Dois Beleza É o que eu preciso Na real Vou mandar para cá Vou machucar essa galera Ao redor Vou recuar o Bruno Ele tem mana Mas ele não tem ações Mas agora as ações Vão ficar por aqui mesmo Aqueles ali estão Estunados Então eu vou tentar Não me preocupar muito Eu vou mandar um poison Naquele ali Outro poison Nesse Então aqueles ali Estão envenenados E agora eu vou Distribuir dano Beleza Deu para dar uma boa Limpada Os que estão Estunados Eu vou deixar Acabou? Acabou Acabaram Minhas ações Beleza É isso Bora para o próximo round Alguns morreram de envenenamento Eles se aproximaram Um pouco mais Eu já consegui ter um pouco Mais de noção Tem 37 vivos Quando eles se distraem Começam a bater em coisa longe Assim ó É um alívio É um respiro gigante O Bruno agora vai conseguir Fazer uma boa limpa aqui Porque eu vou forçar mesmo Vou tentar Deixa eu ver se ele conseguir Ele tem quantos passos Ele tem 5 passos É bem possível Que eu consiga Entrar com o Bruno Aqui no meio Distribuir porrada É isso que eu vou fazer Vou dar uma porrada Para cá Uma para cá O Bruno pode vir Para cá Ele vai mandar O ataque dele Que machuca bem A distância Dá uma reta Para esse lado Já vou começar Inclusive Opa Eu preciso de Line of Sight Line of Sight Que você precisa ter visão Seu personagem Precisa ter acesso Aonde ele vai usar A habilidade dele O Bruno tem um bônus De movimentação E tem mais um ataque Para fazer Eu vou jogar o Bruno Para cá E eu vou mandar Um ataquezão Básico dele Para cá Vai ser isso mesmo Para matar mais um Enquanto isso Vamos matar uns bichos Vou dar poison Nesse que tem armadura Vou dar poison Nesse que tem armadura O besteira é bom Porque ele vai Distribuindo dano Então você tem que Tentar ir equilibrando As suas habilidades E agora eu vou ver Quantos que eu consigo Finalizar daqui Esses da direita Não vão ser problema O problema está sendo Essa wave aqui Então eu vou tentar Matar esses primeiros aqui Que esses bichos Vão ser one hit Não foi naquele ali Mas tudo bem Eu tenho mais um Pontinho de ação Então eu vou mandar A braba Tem nenhum que eu mate De primeira não Então eu vou mandar Nesse maluquinho aqui Que ele não tem armadura Beleza 100 pontos de ação A gente finaliza Mais uma rodada Vamos esperar Para ver o que vai acontecer Eles se distribuíram bem O Bruno vai tomar Muito agora O Bruno apanhou demais O que é um perigo Deixa eles se aproximarem O certo é você ir Machucando e afastando Machucando e afastando Eu forcei bem a armadura Nessa aqui Até para dar gameplay Para ficar um negocinho Diferente também E eu estou tentando Estratégias diferentes Cara eu vou ter que Secar minha mana agora Esse é o papo Mas antes eu vou Com o meu arqueirinho É Dar aquela limpa Aqui Velho E tipo É aqui mano Beleza Foi uma boa Dar um poison nesse Dar um poison nesse Acho que talvez Eu consiga matar esse Consegui Beleza D6 mágicos Eu vou ter que forçar Um pouquinho mesmo Tenho que derrubar O máximo de inimigos Que eu conseguir E agora é com O Bruno Tá ele tem Três ações ainda É bastante ação Mas ele não tá muito Bem das pernas Isso que é foda Então eu vou vir pra cá E vou tentar limpar O que eu conseguir aqui Matei esse Matei esse Vou dar uma aproximada Vou rodar Uma armadurinha Para mim mesmo Para mim mesmo Para o Bruno mesmo E vou continuar o round Os dois envenenados morreram Eles nem se aproximaram Do Bruno agora Pegaram o meu arqueiro Isso é meio chato Pegaram a minha feiticeira Tudo isso Para curar É um trabalho Ou seja Provavelmente eu não sobreviva A terceira wave Da partida Tá O que eu vou fazer agora É isso mesmo É dar aquele gaizão Agora Matar o máximo Que eu conseguir Desses bichos O armor existe Sempre uma má escolha De ataque Eu mandei mal Mas tudo bem Vai tacar um poison Aqui E agora o que eu consigo É Limpar o máximo Possível Desses bichos Que estão aqui Não vou conseguir Não vou conseguir Que saco Ah Eu tenho como dar Mais uma ação Para o Bruno Beleza Acho que ele acaba Com essa treta agora Show Ah E tem mais um perdido Tem um perdidaço Deixa eu vir para cá É o último Que falta Só que eu não tenho Mais ação Quem está com 4 pontos Já são Ah o Bruno Só que ele não tem movimento Né Então na real Que nem adianta Mesmo Pode terminar O bicho vai bater No mundo E vai morrer Na próxima Não tem caô O arqueiro vai finalizar Ele daqui mesmo Cara assim Eu sequei tudo Que eu podia Em questão de mana E vida Eu relei o que deu E é muito pouco Como vocês puderam ver Então esse que é o problema Eu subi o nível deles Então agora você tem que fazer O upgrade Eu não mandei bem O ideal é você ir Batendo e recuando Batendo e recuando Deixar os bichos distraídos Para te machucar O mínimo possível Eu não mandei tão bem assim Ganhei ouro Materiais E um novo item Então além de ter ganhado Aquela essência Que não falei para vocês Que é o upgrade fixo Do jogo Que é uma coisa Muito importante Para mim também A direção do ataque Agora é aquela ali Na verdade é aquelas duas E é aí que o jogo Fica muito embaçado Porque eu preciso Distribuir esses três heróis Eu não vejo a hora De fazer o upgrade Para ter mais guerreiros Ao meu lado Eu sinto que com três É meio que tipo Impossível Mas Mais uma vez Repetimos o ciclo Agora eu vou Fazer os upgrades Dos meus personagens Então É Cara Eu não faço nem ideia Do que eu vou fazer Essa é a real Eu vou aumentar um pouco Da vida do meu arqueiro Porque ele apanhou muito E eu vou aumentar O poison Ah não Esse aqui é o Bruno Esse é o guerreiro Beleza Eu não preciso de mana regen Eu preciso na verdade De defesa Então eu vou tentar aqui Daily health regen Ou É isso Melhorar o regen de vida Porque consequentemente Aumenta A minha defesa Eu preciso colocar Uns perks De nível 2 Agora E conforme Quando eu chegar a três perks Dessas duas linhas Aí eu posso colocar O da próxima linha E assim sucessivamente Você vai tendo Que ter perks De linhas superiores Menores Para chegar Nos perks Da linha final Que seria a linha 5 Que é quando Seu personagem Está muito forte E aqui Eu vou repetir Esse ciclo Várias e várias vezes Até eu conseguir Sobreviver a todas as noites Sempre que você morre Que nem todas as noites Que eu digo Até a magia estar pronta Sempre que você morre Você volta do zero Mas com os upgrades fixos Do oráculo Então aqui no oráculo Agora eu posso gastar Mais pontos Eu por exemplo Provavelmente vou fazer Esse upgrade de mana O mais rápido possível Eu quero que meus personagens Tenham muita mana Em breve vou poder colocar Mais varinhas Mais arcos curtos Mais espadas E conforme você vai fazendo Isso aqui Você vai dando Na verdade Não equipamentos Mas você vai dando Possibilidades Para o seu jogo As possibilidades vão aumentando E isso é bem divertido Eu liberei mais um upgrade Aqui de desafios também Toda vez que você vai jogando Uma diferença no jogo Vai sendo feita Porque você está me ajudando Tem uma conversinha aqui Mas mano Totalmente ignorável Essa é real Eu deveria ganhar Alguma coisa aqui Mas acho que eu só Liberei mais diálogo mesmo Porque eu não estava com cara De que eu liberei nada não Acho que ainda não E é assim que o jogo toca Senhoras e senhores Esse vídeo era para ter uns 15 minutos Teve 40 Mas eu espero que tenham gostado Até o que eu tenho explicado Todas as funções Cada run Cada batalha Cada ataque dos inimigos É mais ou menos aí Como vocês podem ver Uma boa partida Uma longa jogada Você pode pausar Parar no meio O jogo é bem amigável Nesse sentido Mas é um jogo De desafio bem alto Para quem gosta A arte bem bonita Enfim Vai ter mais jogos Essa semana Todos os dias à noite Às 19 horas Enquanto o Rainbow Six De manhã Se você quiser ver as lives Twitch.tv Barra Patife Às 11 horas da manhã Todos os dias Com atrasos Tá bom? É isso Espero que tenham gostado Muito obrigado Um beijo nessas mundinhas É nóis Até a próxima E tchau